Entre janeiro de 2010 e junho deste ano, quase 30 mil pessoas morreram em confrontos policiais. Esses casos foram registrados no boletim de ocorrência como resistência seguida de morte. E uma consulta pública da Secretaria de Direitos Humanos quer eliminar esse tipo de expressão. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que ao vivo tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Quem vai dar mais detalhes sobre a chamada pública é a diretora do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República, Deise Benedito. Boa noite, Deise. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio dessa chamada pública, ela quer eliminar a expressão resistência seguida de morte. E ela quer colocar uma expressão no lugar dela ou não? Qual que é a ideia? Boa noite, essa chamada pública, ela foi realizada através do Conselho de Defesa da Pessoa Humana. Um dos objetivos dessa chamada pública é ouvir a opinião da população a respeito da questão dos autos de resistência. Essa questão dos autos de resistência é uma demanda que vem da sociedade civil, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do Movimento Mães de Maio e do Movimento Negro Brasileiro, no sentido que essas autos de resistência sejam avaliados, sejam periciados para que acabe com esse arquivamento, né, dessa questão do confronto, né, de resistência, né, e a morte, quer dizer. Então, nesse sentido, os autos de resistência não que sejam abolidos, mas que sejam investigados e nesse lugar seja colocado o nome de homicídios a serem investigados. Isso porque em muitos casos não fica claro o que ocorreu? É, muitas vezes esses confrontos, em geral, são arquivados e não são investigados. Então, cabe às autoridades periciarem, investigarem, e a sociedade quer uma satisfação como é que se dá essa questão dos autos de resistência. Então, a partir dessa consulta pública, a partir dessa oportunidade de serem investigados, muitos casos que estão arquivados podem ser esclarecidos. Essa também é uma recomendação da ONU? Também, né, tem uma resolução da ONU que pede que encaminhe as soluções para casos de autos de resistência seguidos de morte, que sejam investigados esses crimes. Muito obrigado pela entrevista.